E fala galera, beleza? Aqui é o Orden T pra vocês, mais um vídeo pro canal. E hoje galera, trazendo aí, estamos aqui no GTA V, no PS3, pra trazer os mods, bem da hora. Estou aqui com o Davi, e vamos lá então, bora fazer essa parada aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí gente? É, Davi, vamos lá, super pulo aí, ó, bem da hora. A gente tá fazendo super pulo no GTA. Ah, pera aí. Vai, a bala destorna essa explosiva. Pega uma arma aí, atira no carro do Franklin. Tem escopeta, escopeta. Tem escopeta também. Isso, atira no carro do Franklin, vamos lá. Cadê o carro do Franklin? A moto, a moto, tem a motinha, vai. Tem a moto. Ó, olha só, mano. Com apenas dois tiros, explode o carro. Também tá nevando aqui, como vocês podem ver, ó. Nossa, o carinha foi atropelado aqui, vamos lá. Ah, tá nevando, como vocês podem ver também. E tá correndo mais rápido. Vamos chamar a atenção na polícia, corre mais rápido também aí, corre mais rápido, corre mais rápido. Ah, corre mais rápido também. Vamos chamar a atenção na polícia agora lá. Olha lá, vamos chamar a atenção na polícia. A gente tá em invencibilidade com cinco minutos. E é isso aí, mano. Não posso gravar muito tempo, porque esse menino vai pro YouTube. A bala tá explosiva. Faz o Skyfall aí, pra ficar bem da hora também. Sabe fazer o Skyfall ou... Eu sei, basta fazer primeiro o soco explosivo. Soco explosivo? Então vambora lá. Vai, vai. Big Bang. Big Bang. Tcham! Agora faz o Skyfall pra terminar o vídeo. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Desespera o Frank levantar aí. Nossa, ainda bem que ele tá com invencibilidade de cinco minutos, mas daqui a pouco vai acabar também. Vambora. É, bora não. Bora, bora, bora. Vai. Foi não? Não. Esse tá nóis. Você vê que tá invencibilidade. Aí foi. Skyfall 321. Tô gravando lá com o celular. E é isso aí, Skyfall. Tantara, tantara, descendo as montanhas, vamos ativar a polícia. Então é isso, galera. Eu vou assistir o vídeo por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa o like aí, maroto. Se inscreve aqui embaixo. Eu vou deixar o canal do Davi na descrição do vídeo. Acesso lá, qualquer cara é foda. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Abraço na Arduino. Até a próxima. Falou! E aí